Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando a rastela bateta Chama as amiga, só ela dá conta Pra três ela aceita, nós três ela amarga Nós três ela amarga, nós três ela amarga Nós bota nela, hoje chegou os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Pensa com força por menino da favela em paz Tu, nós bota nela, hoje chegou os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Pensa com força por menino da favela em paz Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando a rastela bateta Chama as amiga, só ela dá conta Pra três ela aceita, nós três ela amarga Pensa com força por menino da favela em paz Tu, nós bota nela, hoje chegou os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Pensa com força por menino da favela em paz Tu, nós bota nela, hoje chegou os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Pensa com força por menino da favela em paz Pensa com força por menino da favela em paz